No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um seriado que está disponível lá na Star Plus, o Dope Seek, estrelado pela Rosário Dawson, Michael Keaton e outros grandes artistas. Vamos ver o que eu achei desse seriado. Roda a vinheta. A prova de quando a ganância não tem limites. Baseado num livro escrito por Betty Mace, Dope Seek é um filme denúncia, uma série denúncia no caso, um projeto que grita aos nossos olhos, que nos mostra como a ganância de uma empresa farmacêutica que criou um poderoso opioide, medicamentos prescritos para tratamento de alívio de dor, altamente viciante, que mata mais do que armas de fogo nos Estados Unidos, mais forte da mesma classe da morfina e da heroína. O filme mostra como esse medicamento se tornou uma coisa terrível, matando muitas pessoas, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Os absurdos de todo o processo burocrático de legalização, campanhas mentirosas de marketing, as dores de quem fica viciado, são muito bem detalhados nesses seis episódios dessa intensa minissérie disponível lá no Star Plus. Michael Keaton e Caitlin Dever, inclusive, foram indicados ao Globo de Ouro 2022 por suas impecáveis atuações. Na trama, que possui dinâmicas passagens de tempo, acompanhamos o surgimento de um medicamento que impactaria negativamente a sociedade norte-americana, logo depois a mundial, o Oxycontin, e toda a verde destruição em famílias do interior dos Estados Unidos, que buscando alívio para suas incansáveis dores, acabam entrando em uma dependência a esse fármaco, opióide ao analgésico potente, análogo semissintético da morfina, inclusive é duas vezes maior do que a mesma. Do lado jurídico, vemos a saga dos procuradores adjuntos Ricky Rand, em busca de reunir provas contra a Pardufarma, pertencente a membros da rica família Sackler, por conta de mentiras na aplicação de validações e circulações desse remédio, que causa uma dependência, que é a causa de muitas das mortes ligadas a ele. Os doutores, que eram convencidos pelos representantes de vendas da Parduf, aqui são representados pelo Dr. Samuel, que é interpretado pelo Michael Keaton, um viúvo que praticamente é o único médium de uma cidadezinha. Uma das pacientes de Samuel, Betsy, interpretada pela Kathleen Dever, nos mostra os horrores de um viciado a um medicamento e toda a dor e tristeza que causa não só a si, mas a tos ao seu redor. Bridget Meyer, a Rosário Dawson que interpreta, é a personagem que nos insere nas agências de controle, a DEA e FDA, travando batalhas poderosas em busca de provas que possam ajudar a conter o medicamento de circulação. Richard, interpretado pelo excelente Michael Stuhlberg, é o médico responsável pelas estratégias do medicamento e parte da família Sackler, que enfrenta embates internos para ter cada vez mais poder e controle. O roteiro caminha pela narrativa não linear, né? Com muitas passagens, idas e voltas no tempo, o que de fato faz muito sentido com a edição certeira. A dor é o elemento de interseção entre todas as subtramas. Por ela passam os objetivos de uma empresa gananciosa e nada boazinha, que encontra um caminho mortal no sofrimento dos outros para inserir na sociedade um medicamento que causa dores e horrores até hoje. Absurdamente, esse remédio ainda é vendido em alguns lugares de maneira bem menos restritiva do que deveria. O projeto tem o poder de denúncia, e tomara que sua mensagem, e tomara que sua mensagem bem forte e clara, seja ouvida por todos. Excelente minissérie disponível lá na Star Plus. Vocês já viram, pessoal? Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa série. Se viram, comentem aí nos nossos comentários. Gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se inscreve também no canal para dar aquela ajuda para a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.